Fala aí galera da Pesca Esporte, vocês buscam praticidade, conforto e qualidade nos copos térmicos que vocês estão comprando? Então galera, esse é o copo ideal para você, é o My Cup da Dewar modelo Car Edition, que a gente vai mostrar para vocês agora. Mas antes, galera, ajudem a gente a crescer o nosso canal no YouTube. Inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo, compartilhem com as pessoas que você quer que conheçam mais sobre a linha de produtos dos nossos copos que são nacionais e tem qualidade internacional. Bom, esse modelo de copo vem em 6 cores, inox, preto, branco, mint, o verde e o coral. Tanto para o público feminino quanto para o público masculino, escolha a cor que mais te agrada. A Dewar traz essas 6 cores para você e um detalhe muito legal, nesses copos aqui, uma característica que eles trouxeram, que acho que era uma coisa que estava faltando nos copos térmicos que a gente tem disponível no mercado. Esse detalhe da parte de baixo dele, ele encaixa no porta-copo, no meio do seu carro, ele encaixa. Às vezes a gente encontra copo, por exemplo, que é muito grande, não encaixa, aí você não consegue transportar o líquido, por exemplo, quero preparar um café para levar no trabalho. Antes, não tinha esse tipo de modelo de copo, agora você tem. E um detalhe muito importante, tá? Quantas vezes a gente já transportou bebida no nosso carro e vazou? E aí, cara, fica melecado a parte de dentro do carro, poxa, vaza café, fica cheirando café, vaza aí um cappuccino com leite, fica cheiro de leite, ninguém gosta disso. A tampa, galera, do copo da Dior, o My Cup Edition, o Car Edition, é vedada. Eu vou mostrar para vocês em detalhe a vedação da tampa do copo. A pintura, galera, é uma pintura já super resistente, tá? Não fica descolorindo, desbotando, não encarde, é uma grande preocupação que a turma tem quando compra copos mais claros. Ah, vai encardir, não vai encardir, não vai enferrujar, porque é de aço inox. E o detalhe da tampa que eu quero mostrar para vocês agora, galera, vedação da tampa, tá? Se o produto que você estiver tomando não tiver gás, tá? Se tiver gás e você chacoalhar, ele vai abrir a tua tampa, tá? Então, lembrando que ele é vedado, mas não para produtos que contenham gás. Café, água, chá, vai vedar. Então aqui, ó, abriu aqui, ele tem uma travinha, e aqui é uma borracha, que ela vai entrar, ó, dentro do plástico. A borracha vai entrar dentro do plástico e vai vedar, depois do clique, a sua tampa. E não vaza pela borda da tampa devido à borracha de vidação que tem em volta do acrílico. Ao contato com o inox, sobre pressão, ele veda o seu copo. Capacidade volumétrica do copo, galera, 385 ml. Duas paredes de aço inox, 18 barra 8, e o isolamento da parede é o vácuo. Que permite o quê? Que mantenha a temperatura do seu copo quente ou fria durante horas. Que aguenta uma hora quente e cinco horas mantém a sua bebida gelada aqui dentro. Por exemplo, vai botar um café e vai para o trabalho, sai de casa e vai para o trabalho, vai enxergar no teu trabalho, a não ser que você mora mais de uma hora do teu trabalho, né? Mas normalmente aí, 15 minutos, 20 minutos, faz um café, leva para o trabalho, consegue começar o dia bebendo um café quentinho no seu trabalho, no ambiente de trabalho. Cara, com uma tranquilidade e segurança que o copo não vai vazar, tá? O líquido não vai vazar, não vai suar. Então você quer botar uma bebida gelada e colocar em cima de um documento, não vai suar a parte externa e não vai manchar os seus documentos. Isso é muito importante, muito legal isso na Dewar. Outro detalhe, o fundo dos copos são emborrachados. Vai colocar numa superfície que tem um certo desnível, o copo não vai escorregar e vai cair, tá? O copo vai ficar na posição que está. Esse copo, que é o My Cup Car Edition e toda a linha da Dewar, você encontra no nosso site, que é o pesquesport.com.br. E se você for de Cascavel, região, passa lá na loja, tomar um café, café quentinho ou uma água gelada. A gente tem estacionamento próprio e um ambiente super climatizado para atender melhor você, cliente pesquesport. Somos a Pesquesport. Tchau, tchau.